E novamente aqui, mostrando pra vocês aqui, beleza, joia? Estamos aqui alinhados, tenha fé, tenha fé, acredite. Tudo que acontece não é por acaso, nem por ocasião, mas você tem que acreditar no seu potencial e no seu mindset. O que é mindset? É uma mente configurada, configuração de mente. Todo dia você tem que configurar a sua mente. Tipo assim, estou lançando aqui mais um projeto, mais um curso, na segunda dobra da vilenaconectada.com.br Você digita aí, nas buscas digitais, vilenaconectada e você vai entrar no primeiro site, em primeiras buscas, em vilenaconectada, clique em cima na vilenaconectada e vai lá, tem os melhores vídeos e tem a segunda dobra lá da vilenaconectada. Melhores cursos da Hotmart ali. Estamos aqui novamente mostrando pra vocês aqui. E aí